Ó, engraçado que a cadeira fica com o nosso nome, né? O nome que eu coloquei, eu coloquei p***eira, a cadeira ficou p***a Mas eu não coloquei nada, a cadeira ficou p***a Aqui ó, aqui é o meu pessoal Ó pessoal, giramento de assuntos aqui Tudo de tudo, tudo de tudo Tá bom, menino, olha a parte que é pop É ao vivo, ao vivo Tá lá? Tá lá? Mas deixa eu p***a Nem é assim Olha, eu peguei um cabecinho de abóbora Olha, como é que eu coloque, mãe? Aonde? Não sei se é abóbora Eu coloquei um abóbora que eu sou um, né gente? Que era isso? Ah, é, né mãe? Eu também comprei um milho Você comprou um c***a, mãe? Tô lá, vai Não, o milho, ele é pra sempre Tá, mãe Eu acho que eu já tô bem de comida É, eu vou te mostrar a lojinha então pro pessoal Bora, pessoal Pessoal, tem que ver no tipo, o p***a, meu irmão? É, tá lá Aqui ó, e você muda para docinho Sim, você converte pra docinho E pra você comprar os itens aqui na lojinha Sim, porque nessa lojinha você vai comprar com doce E a gente comprou o nosso brinco aqui Aham, olha só, pessoal Nossa, o brinco tá bem doquinho, né? Tem que ver várias coisas Uma coisa que eu quero comprar, pessoal É essa da Miro Cal Eu compro pra gente ver se é legal Será? Ai, peraí Comprei Comprou? Ai, que dovinha Já tá no teu cabelo Ah, que lindo Meu cabelo tá com coco Não, mas o jeito ficou legal Ai, gente, agora eu sou uma vampira Ah, de verdade Nossa, uma gracinha essa coroa, ok? Aham, também E aí tem que ter mais coisas Uma mochinha de gatinho Gatinho que é muito linda Uma orelhinha também que brilha Não, não, eu sou um gatinho Tem que ter cabelzinho de bruxa também Uma bruxinha, né? Aham Tem várias coisinhas Olha a fantasia dessa menina Ah, ela tá com chapéuzinho, mano, Ju Olha só o chapéuzinho Olha que coisa que tem que dar Pessoal, é uma mega fantasia, hein? Olha Tá, mãe Tá, vamos brincar aqui na nação agora Isso, bora lá Como é que sim consegue pegar? A gente coloca cá Quem for a primeira a pegar a igreja Beleza Ah, você já pagou Nossa Eu não peguei nada Deixa eu tentar de novo, ok? Vou tentar em outra Tá, vamos na outra Ah, agora eu fui nessa mesmo Beleza Beleza E Ai, mião Não consegui Conseguiu É, vamos procurar aí E Agora consegui Conseguiu? Então é por sorte, pessoal E Consegui Aê Pessoal, nessa área aqui Eu tô conseguindo mais Laçando Que nas outras Então agora O que que você acha Da gente escalar essa mãozinha? Será que a gente consegue Resente Fumazinha? Fumazinha? Fumazinha 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 Aqui ó Fumazinha 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 Aqui, achei! Achou alguém? Achei! Era a menina que tava com aquela aranha que eu vi maneiro. Ai, você gostou desse rosto aqui, ó! Tem aranha! Oh, tá bonita, aranha! Já sei! Já sei! Cuidado, eu não vou te pegar! Não, apesar de mim que nem aranha. Também tem um chapéu de bruxa, né? Aqui, ó! Puta merda! Eu gostei, pessoal! A gente conseguiu passar Halloween bem hoje, hein, mãe? Isso mesmo! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se inscreva no seu like, like, show, seu parecido! Tchau, 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 tchau! Tchau, galerinha! Deixa a Cola! Vamos lá. 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 Vamos lá.